A imprensa internacional está caindo de pau na ditadura brasileira pelo estarrecedor ataque à liberdade de imprensa envolvido na denúncia de um pau-mandado de Bolsonaro, Moro e Dallagnol ao jornalista Glenn Greenwald usando, é claro, um procurador pau-mandado do Ministério Público Federal. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe o nosso vídeo, acione o sininho das notificações que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. O Ministério Público Federal apresentou denúncia contra o jornalista Glenn Greenwald. O procurador Wellington Divino Marques de Oliveira, da Procuradoria no Distrito Federal, acusa Glenn Greenwald de partícipe nos crimes de invasão de dispositivos informáticos e monitoramento ilegal, além do crime de associação criminosa. Marques é o mesmo procurador que denunciou o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, por suposto crime de calúnia contra o ministro Sérgio Moro, por declarações concedidas por Santa Cruz. A denúncia foi rejeitada pela Justiça Federal. É óbvio que se trata de retaliação contra Glenn. E não vai durar. A Justiça deve rejeitar a denúncia do procurador teleguiado contra o jornalista, assim como rejeitou contra o presidente da OAB. Marques atua amando de Moro e Bolsonaro contra seus desafetos. O absurdo contra Glenn é tão grande que mal a decisão do procurador teleguiado saiu e a imprensa internacional já caiu matando. Uma das matérias é da CNN, que afirma que o anúncio de hoje de que uma queixa criminal foi registrada contra o cofundador do Intercept, Glenn Greenwald, é o exemplo mais recente de jornalistas que enfrentam sérias ameaças no Brasil. A matéria da CNN reproduz crítica da Freedom of the Press Foundation, Fundação Liberdade de Imprensa, que desanca o governo brasileiro pelo ataque a Glenn. Diz o texto. O New York Times noticiou esta manhã que Glenn Greenwald, jornalista investigativo premiado e membro fundador do nosso Conselho de Administração, foi acusado no Brasil de crimes cibernéticos por reportar mensagens vazadas de celulares mostrando corrupção generalizada de funcionários públicos brasileiros. Esse ataque ultrajante à liberdade de imprensa é claramente uma tática de intimidação de promotores embaraçados. Não deve ser tolerado. Greenwald e suas reportagens no Intercept Brasil foram alvo de frequentes ataques verbais do presidente Jair Bolsonaro e até de uma investigação policial, conduta que já foi declarada uma violação da Constituição do Brasil pelo Supremo Tribunal daquele país. As acusações de hoje representam um flagrante de respeito a essa ordem judicial. Nada disso vai durar. Além da rejeição dessa denúncia pela justiça, o STF deverá emitir novas decisões de proteção à liberdade de imprensa do Intercept, como de qualquer um neste país. Bolsonaro, Moro e Dallagnol vão ter que aprender a respeitar a liberdade de imprensa e vão ter que parar de usar o Estado brasileiro como se fosse deles. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho